Oi, eu sou o Budinho, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox E no vídeo de hoje, pessoal, eu estou aqui no Meep City junto com a Belinha Oi, gente E junto com a Laurinha Oi, de queijo É o quê? Tudo bom? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no Meep City Porque o Meep City atualizou Olha aqui, olha isso aqui, gente Tá cheio das bruxarias Olha aqui, ó Olha aqui, ó A sua clone vai aparecer aqui, olha Ai, meu Deus, Belinha Misericórdia Queima com fogo Gente, amor Gente, está confirmado, Natasha morreu hoje Nossa, deixa eu ver Nossa Olha aqui Nossa, 2010 Eu morri com dois anos de idade Que dó da neném E, gente, agora é primeiro Antes de a gente pedir doce nas casas das pessoas A gente precisa se trocar Então a gente vai fazer uma fantasia, né, gente? Né Então vamos lá Que eu vou fazer a minha fantasia E vocês vão comentar aí Qual fantasia vocês mais gostaram Então vamos trocar aqui Eu já volto com vocês Ih, gente Estamos prontas aqui, ó Eu sou uma pirata A Laurinha é o quê que tu é? Iambere É, então esse nome aí que eu não sei falar Abelinha Tá vestido do quê, Abelinha? Ai, pode queijo Eu tô vestida de mim mesma Abelinha é um osso, gente É um esqueleto Então Nossa, olha aqui Ih, o Renan Ele é um dinossauro Meu Deus do céu É um filhote de dinossauro Ai, eu adorei Eu acho que ele ganhou de todas nós Ai, que fofinho Gente, socorro A minha é minha Mip Não, não é minha Mip, né Quem que é essa Natasha aqui? Essa Mip Sei lá Eu não sei de quem que é Se for minha É minha Oi, Matraxa Então, bora lá, bora lá Eu quero Eu quero coisar aqui Vocês vão pra onde? A Brilha Eu vou pra aquele lado de lá Ah, eu sei lá Eu vou pra sua casa Nossa Eu gostosuras ou travessuras? Matraxa, Matraxu Doce, doce Tudo é doce no esqueleto Eu mereço doce pra me engordar Doi um doce para a Belinha ficar gorda Aí quando vem a Belinha come tanto doce que vira um pinguim Ó, eu tô pegando os doces aqui Eu já tô com 30 doces Doce ou salgado Doce ou salgado 110 doces Doce ou salgado Adorei, adorei, adorei Gente, tô cheio de castelo aqui, senhor O povo é rico Eu tô com 60 Não, olha isso aqui Olha isso aqui Pra onde eu olho tem castelo Então, né? Olha, essa rua tá rica É a rua dos castelos, né? Olha, meu castelo Olha, Belinha O moço me dando bala Gente, acabou as casas da Mila, ué Meu Deus Vamos aqui, vamos aqui Ninguém rouba Essa casa é minha Olha, uma bruxa Olha, todo mundo ganha Olha, todo mundo ganha Olha, todo mundo ganha Olha, vamos aqui Vamos aqui nos castelo azul Corre Corre, eu aperto Olha, dinossauro É o dinossauro É o dinossauro É outro dinossauro É outro dinossauro Aê Aqui, aqui, aqui Gente, esse dinossauro é muito fofinho Eu peguei Ou foi a Belinha Ah, não sei Ah, tem mais uma Eu tô estrada Mais uma lenda Vamos lá, vamos lá Pra onde que nós vai? Calma Aqui, eu já peguei daqui Aquele castelo lindo, 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 lindo Aquele castelo lindo Cadê essa casa? Que castelo lindo Eu peguei pra Maurinha Mas não tem nada na casa dela Ah, tem sim agora Ah, agora que caro Deixa eu roubar aqui Deixa eu roubar aqui E aí, nossa, se a gente for juntos assim, tipo Com todo mundo pra apertar em uma Todo mundo ganha, né? Tipo Sim Eu acho que não Acho que sim, acho que não É, todo mundo ganha Ah Nós estamos em bem grupo assim Nas casas, tipo Vamos assaltar as casas É doce ou travessura? É doce ou salgado É doce ou salgado É doce ou salgado Tanto Ah No bolo O que é? 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 O que é pobre, né? Porque, tipo Não Tá pobre assim De doce e salgado Mas de De castelo Eu vou pedir pra mim mesma Ah, eu não posso Posso Eu queria pedir pra mim Gente, tem um caldeirão Aqui na minha casa Nossa Vou fazer as magias negras Aqui, ó Engraçado, o povo Que sai do castelo Tudo fica voando É É É, é verdade Reparei nisso Gente, cadê as casas? Eu reparei também Que quando ela dá doce A gente joga na nossa cabeça Então, né Tipo Toma Toma chuva de doce Aí, ó Gente, olha a cara malvada Dessa menina Credo Que medo Eu já tô com 130 doces E vocês? 330 Que isso, velhinha? Passou quanto tempo? É Embordada, hein? Passou a vida inteira Ai, eu tô pobre ainda Meu Deus Ninguém quer me dar doce Pede doce pra mim aqui, ó Salve pra Mel Mindy Mindy Nossa, eu Tati em 2017 Morri em 2018 Ó, gente Vem aqui na frente do meu castelo Vamo Vem cá Muito legal A abelinha chegando A abelinha correndo Vamos lá ver como é que tá A decoração Sim Já deu de catar o doce por hoje Oi, eu vi Eu ali, senhor Senhor Olha isso aqui Nossa Tá muito divo Sério Olha isso aqui O lago é de suco de uva Belinha Ó o esqueleto Se afogando Segura Que ele não tem pulmão Eu não sei nem como Eu tô respirando Eu não tenho nem coração Uma coisa pra te dizer Pra te dizer Pra te dizer ainda Você tá uma ossada Meu Deus Laurinha, você tá aqui? Ali, tá vindo Nossa Tá vindo Toda perdida Mas tá vindo Chegou Chegou aqui Nossa Ela tá com um cara Que tá com muita raiva, né? Vamos lá Vamos ver o que que tem aqui O que que é esse castelo ali? Ainda vai terminar Nossa Era onde os nips estavam Constrindo Ah, é verdade Eu sabia que o dia ia ser alguma coisa Finalmente, né? Mas o que que vai ser? Ainda não é nada, né? Ainda é só uma mansão Mas tipo-tipo, né? Nossa Quem vai ser essa mansão, gente? Ai, o que que será que vai ser? Shopping? O que foi o shopping? Eu não sei Eu tô muito curiosa Eu acho que é escola Eu acho que é escola Ah, escola já tem É o shopping É o shopping Ui, tá cheio de negócio aqui escrito hippie Gente, eu só não entendi o porquê da Té, né? Passou uma aranha Passou uma aranha assim Foi deixando seus rastros Então, né? Quem foi a aranha que foi deixando em cada canto uma terra? Olha a escultura dessa abóbora É uns morcegos Nossa Eu quero entrar nesse poço Eu quero entrar nesse poço Eu quero entrar nesse poço Já vou lá A vida é a solarinha tentando entrar no poço Eu sabia que você Se você pedir pra virar a braboleta Você vira? Vou, 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 vou Braboleta Braboleta Pão de queijo Quero ser um pão de queijo Mas eu quero ser um pão de queijo Nossa Eu quero ser uma borboleta Não, Belinha tem o sonho de ser um pão de queijo Senhor Agora é o moçada voadora Olha o moçada voadora Vamos ver o que tem no tom Vamos no tom Vamos no tom 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 Será que tem uma coisa na escola de diferente? Será que tem? Vamos ver Acho que é só decoração, né? Ah, não Escola is double Não tem nada Podre Escola não participa com que nem festa aí Aquela escola chata, sabe? É, que não decora, que não faz festa Não comemora nada E no café Na café O café é difícil mudar alguma coisa Ou no The Plaza Eu sinto que no The Plaza tem alguma coisa Será que tem? Aí vai não tem nada Aí vai não tem nada Tem só uma bóra Imagina, só uma bóra É, nada Eu não vou nem entrar porque não tem nada E pessoal, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o seu like De compartilhar o vídeo pra seus amigos É isso Eu sou um moço, não remete O canal de todos vão estar aí na descrição É isso, um beijo a todos e fui Tchau